Anda, Felipe, vem! Tá aparecendo as coisas... Ai, Felipe, você me empurrou! Filme! Tá filmando! Parabéns, mamãe! Pelo dia das mães! Lindona, gatona, bonitona! Vamos almoçar! Obrigada! Gatinha! Parabéns! 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 Que pirata! Ainda tá filmando? Ah, que gracinha! Você não vai fazer isso, a gente mastigando! Não! Lindona, parabéns! Beijo! Mãe! Fala alguma coisa pros seus filhos! Fala alguma coisa pros seus filhos! Amém! Aí, Ana! Fala aí, Ana! Você que fala bonito! Ah, não! Não tem o que falar! É um dia muito alegre! Que a mamãe tenha só alegria com os filhos! Amém! Que você tenha mais riso! Ó! Para de pintar o cabelo de branco, tá? Eu sei! Vem, Felipe, chega! Parabéns, mamãe! Vai filmar tudo, né? Vai filmar tudo? Tudo no almoço? Meu Deus, eu mastigando! É! Não fica triste, né? Dá um tchauzinho pra câmera agora, pra finalizar! Tchau! Tchau! Que bom! Tchau!